E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo O título pode ter sido triste, mas a notícia também para os pirateiros de plantão é também bem triste, jovens A gente já conversou muito sobre pirataria aqui, então não vou falar mais minha opinião sobre o que eu penso sobre a pirataria Somente noticiar hoje essa situação que aí é um pouco mais complexa, né? Um dos maiores grupos piratas, né? Que é o 3DM Declarou recentemente que um novo sistema de segurança implantado pela Denuvo Denuvo, essa aqui é uma empresa que já é conhecida por algumas antigas proteções anti-hack de games, né? Pra pirataria Ela colocou uma trava no Just Cause 3 que tá atrasando horrores o lançamento do jogo no mundo pirata, né? Os grupos que estão dedicados a descriptografar esses dados, né? A transformar esse arquivo em algo craqueável, em algo pirateável Estão sofrendo horrores pra tentar craquear essa bagaça, né? Como que funciona hoje o mercado da pirataria ali por trás? Pra você que não conhece muito disso Existem grupos, né? São grupos separados de amigos ou de colaboradores Normalmente que eles se conhecem pela internet Eles se dedicam a um jogo Então, porra, então vai lançar agora o Need for Speed Todos eles vão focar, todos os grupos vão focar no Need for Speed Eles vão compartilhar as informações em grupos anônimos Em internet e tal Tipo, ó, pegamos essa linha aqui Essa linha quer dizer isso Tem esse arquivo aqui dentro que ele é necessário Então eles vão pegando, juntando tudo, quebrando tudo Replicando alguns arquivos e tal E aí no final de um tempinho, normalmente eles já conseguem Normalmente no dia do lançamento O jogo já sai disponível também pirata, né? Então o jogo lança nas plataformas oficiais E também lança nas plataformas ilegais, digamos assim Então tem todo esse processo pra acontecer Como esses caras levantam dinheiro, né? Mas você pergunta Cara, como esses caras ganham dinheiro? Como que esses caras fazem isso? Tem que pensar que a parada na internet, ela viraliza, né? Então você tem, tipo, uma escala, né? Então um grupo, várias pessoas Dessas várias pessoas passam pra várias E assim eles chegam em qualquer um que buscar esse arquivo As pessoas que buscam esse arquivo diretamente das contas Normalmente tem algumas opções de doação, né? Então você abriu ali, o grupo assinou Esses grupos também são pessoas que trabalham normalmente Empresas e tal E eles tem isso como segunda profissão E aí você consegue financiar o trabalho desses grupos, né? Então, pô, o cara me forneceu o jogo de graça E tem pessoas que como baixam esse jogo, revendem Eles pegam parte da renda e dão pra esses grupos Pra eles continuarem craqueando Enfim, é um mercado autossustentável No final das contas, a base de doações, né? Pra que as doações aconteçam As pessoas precisam do produto na mão delas, né? Então, pô, tô doando pelos caras Pelo serviço que eles prestam Então a partir do momento que uma empresa Consegue criar um jogo muito difícil De ser craqueado Que nem é o caso, por exemplo, do Just Cause 3 Isso atrasa o lançamento Isso tira o interesse das pessoas Em baixarem esse produto pirata E isso mata o mercado, tá? Então o cara, pô, quero baixar o Just Cause 3 pirata Entrei lá pra baixar o Just Cause 3 pirata Não consigo baixar Pô, vou embora, né? Esqueço o jogo Vou pro próximo Jogo no que eu tava jogando E tal, o dia que sair eu vou Mas isso quando tira o interesse Da pessoa que tá buscando Acaba matando as pessoas que vendem, né? A pirataria que são as pessoas normalmente Que fazem as doações E mantém esses grupos Teve uma declaração oficial De um dos membros do grupo 3DM Que é, como eu falei Um dos maiores grupos piratas aí Chinês Que falou que se continuar assim Em coisa de dois anos A pirataria morre Ela não vai se tornar mais um ciclo autossustentável E aí ela vai morrer de vez Aí se é bom ou se é ruim São muitos pontos a ser avaliados, né? Quer dizer As empresas vão ter total liberdade Pra encarecer os jogos Porque não vão ter fontes alternativas De compra desses jogos Porém se elas encarecerem Elas podem quebrar o mercado, né? A competição entre elas Se torna mais acirrada Enfim São realmente pontos aí Bem complicados De se falar e de se trabalhar Eu acredito muito na tecnologia Eu acredito muito que ela evolui Mas as pessoas também evoluem A tecnologia ela melhora Mas as pessoas aprendem a lidar melhor Com a tecnologia Eu acho que a pirataria Não vai ser vencida Por meio de trava Ou coisa do tipo Eu acho que a pirataria Vai ser vencida Por pessoas Por ações boas Por vantagens Em ter um jogo original Eu acredito realmente que Trabalhar as pessoas É melhor do que trabalhar A tecnologia Contra a pirataria Nesse caso Nessa mente eu não sei Se isso soluciona Eu acho que vai ter uma hora Que os hackers vão evoluir A tecnologia evoluiu Os hackers evoluem E eles vão se equiparando sempre Então eu acho que Dar um prazo de dois anos aí Eu acho difícil No caso O depoimento deles É exatamente De que se a tecnologia Continuar avançando Muito mais rápido Que os hackers Daqui dois anos Esse gap vai se tornar Muito maior Então você tem que esperar Quatro, cinco meses Para comprar um jogo pirata Para baixar um jogo pirata Ele já vai ter saído em promoção E você já vai ter tido dinheiro Para comprar É muito difícil É uma situação muito confusa Enfim Quero saber a opinião de vocês Deixem no campo dos comentários O link da notícia Estará aí na descrição Eu vou colocar mais de uma fonte Uma fonte em português do Brasil E uma fonte em inglês A inglês está um pouco mais completa Mas a do Brasil está bem clara Já o suficiente Para vocês entenderem Beleza Gostou do vídeo? Avalie e deixe seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um beijo no popote Na nariz direita Onde está escrito Jack Sparrow Eu te amo Que eu sei É nóis Mães Até a próxima Fui Onde está escrito Jack Sparrow